Essa informação que chega, que barbaridade, como é que pode? Quando você acha que você já viu de tudo, presta atenção. Um jovem foi assassinado na manhã de hoje, sexta-feira, no conjunto Guayapó, zona norte aqui de Maringá. Miguel Rodrigues Alves Júnior, esse que aparece na foto aí, ele foi executado com diversos tiros por um homem encapuzado. Aí você tá pensando assim, ah, é negócio de droga, tal. De acordo com informações apuradas, o tal do Alves Júnior morava com os avós e a esposa na residência localizada na rua Joaquim Pedro de Oliveira. Uma equipe do SAMU foi acionada e após diversas tentativas de reanimar a vítima, o jovem não resistiu e morreu. Investigadores da delegacia de homicídios foram até o local para apurar as circunstâncias do crime. Esse fato aconteceu hoje pela manhã, lá no Guayapó. Tá, o delegado de homicídios de Maringá, o doutor Diego Elias de Almeida, confirmou à imprensa agora à tarde que o crime ocorreu por causa de um atropelamento de um cachorro na noite anterior, ou seja, na noite de ontem. Por causa de um cachorro que foi atropelado. De acordo com o delegado, o autor do crime está identificado, porém foragido. Tem foto do autor do crime e não tem? Se tiver, vamos mostrar também, porque daí ajuda a polícia a encontrar. É, ele está em dúvida lá, então não vamos mostrar. Mas esse rapaz aí acabou sendo morto hoje pela manhã por conta de um cachorro que foi atropelado no dia anterior. Estão matando por pouco. Esta é a grande verdade. Obrigado à equipe do Pinho a Fogo, do Juliano, do Beija-Flor, de todo mundo aí do Corujão, pelas imagens, até porque eles foram cedo lá registrar tudo. Esse garoto aí, ó, esse menino era casado, morava com o avô e com a avó e infelizmente aconteceu o pior. Pelo amor de Deus, cada coisa que a gente noticia, né? Tem coisa que não dá pra acreditar. O menino dormiu, passou a noite inteirinha, quando foi hoje cedo, foram lá matar o rapaz por causa de um cachorro que foi atropelado no dia anterior. Se as coisas fossem pra resolver dessa forma, gente, pelo amor de Deus, não dá pra saber onde nós vamos parar, não. Se tudo for resolvido na bala, Deus me livre. Atenção, daqui a pouco...